Oxi, carai viado, olha o Boca, pega, o Boca e o John, toma É viado, não tem como colocar vídeo não, pô Ô beijo de buceta, fala alguma coisa aí Ah, falou Fala meu mano Salve Mano, você para de roubar os outros no Free Fire, mano, você não para de roubar os outros E aí, Algu? Carai, o Utsu falou desse cara lá na treta de Mau Mau É, mano, é o Algu, mano, você voltou, só dá de tu, pás Tu lembra de mim, pô? Lembro, tá roubando os outros tu, né? Claro Tá tomando, tá fazendo academia? Mai, bora, bora, projetinho Cadê a chefe que eu não tô vendo, rapaz? Aí, pô, ó, tá bom? Eita, só na punheta Aí, é igual o São João, aí tem tanta bomba Ô viado, acabei de pegar uma mulher na esquina, rodando a bolsa, viado Para de mentir, ô mentiroso Mentiroso, não, mentiroso, não, porra Pega na esquina Mas era um titolão, viado A tora O Boca gosta Eu vi ser histórico, viu, na live Rapaz, você é noiado mesmo, né, bicho? Carai, mano Tu mora onde? Na Paraíba Paraíba, pô, tô pegando todo mundo de Paraíba, mano Que conversa, pô, só pega São Paulo e Rio aqui? Não, Paraíba, já peguei um cara de Paraíba Eita, lá ele Conta mais Um cara passado Pegou o quê? Ah, ele É, Boca, cadê a laconcha? Esse meu laconcha foi 20 mil, Boca Esse crocodilo tá parecendo o crocodilo do Boca das Antigas Tá parecendo o Largaticha O Boca das Antigas só usava lagartixa no boné Você joga Free Fire, é? Não joga Já joguei 3 anos Free Fire, agora é só 5 MCS, pô Eita E era da das grandes? Era Nunca fui Ué, o galera falou que é o Google Eu era chitadão, pô, era chitadão Vendia hack, pô Todo mundo que bota el no novo Fez um dinheiro fazendo vender Fez a porcentas Comprei o PC com hack, pô El porcentas El gato É mesmo, tu conseguiu fazer quanto? Mano, eu comprei esse PC, foi 3K Só vendei no hack Eu vendei também Mas era bem no início, pô Que dava dinheiro pra porra Demorava uns 3 meses pra ser banido Vendia hack ele É mesmo? Do Free Fire Eu vendi já Já vendeu hack pra algum famoso? Mano, não Só matava os famosos mesmo Ah, peguei a visão Mas valeu aí Agu, é nóis, mano Deus te abençoe Valeu, valeu Valeu, meu irmão Prazer imenso aí